Bata a claquete pra nós aí na câmera, então. E aí? Tá aí, tá começando mais um Pode Falar aqui no canal Ideal. Sejam todos bem-vindos. Lembrando que você acompanha a entrevista em vídeo e também no Spotify, no Deezer, estamos por lá. E hoje a gente vai bater um papo com a Cris, que tá aqui, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Rodrigo, bom dia pros nossos convidados. Tudo ótimo. A Fernanda e o João também estão por aqui. Tudo bem com vocês? Oi, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. O que vocês fazem da vida? Conta pra nós e o pessoal conhecer vocês. Bom, eu tenho hoje uma imobiliária lá em Navegantes, né? Nós já temos aí cerca de 14 anos de atuação no mercado. E a minha vinda aqui foi justamente pra contratar a nossa colega aqui, que vai ser a gerente de vendas. Então, nós vamos ter uma representante de Xancherê no litoral. Ó, então a Fernanda é daqui, trabalha aqui. Isso, isso. Já faz dois anos que eu tô no mercado imobiliário, né? Fiz essa formação, acabei me apaixonando pelo mundo dos imóveis, né? E agora eu recebi essa grande oportunidade do seu João pra estar indo lá, expandindo os conhecimentos. E como que tá? Frio na barriga, pra ir pra um lugar novo, conhecer uma cidade nova? Como que tá? Então, nervosismo sempre tem, né? Sempre, né? É bem diferente da região do Oeste, aqui o litoral. Mas a gente tá com o coração em paz, né? Então, eu sei que eu tomei uma decisão maravilhosa, incrível e só vai agregar muito na minha vida, isso. Legal. E o João faz tempo que tá na área já? 14 anos? É, nessa área eu estou há 14 anos, né? Mas eu tenho uma carreira pregressa diferente, um pouquinho diferente do mercado, né? Dos meus colegas de profissão hoje, que eu sou técnico texto, formado em Química no Rio de Janeiro. Também sou formado em Administração de Empresa, né? Tenho pós-logística em Planejamento e Gestão de Negócios. Trabalhei muito tempo em Multinacional em Gestão de Negócios. Abrindo novos negócios, definindo novos produtos. E tudo isso eu acabei somando e trazendo pra fazer um trabalho no mercado imobiliário de navegantes um pouco diferente do habitual. Então, hoje o que eu aplico lá são algumas estratégias que eu conheci durante essa minha carreira, que eu apliquei com grandes pessoas do mundo global, do mercado. E tenho certeza que a Fernanda vai trazer mais uma outra parte que a gente precisa lá, que é essa confiança do pessoal do Oeste de comprar no litoral, somando a nossa credibilidade e confiança que a gente já tem adquirida lá e comprovada. E como é que deu essa virada de chave, assim, na tua vida? Da saída, essa parte de químicos, de comercial, efetivamente trabalhando numa multinacional pra abrir o teu próprio negócio e voltado pro mercado imobiliário? Bom, primeiro eu sempre creio que nada é por acaso, né? Tem algum ser lá em cima que sempre mexe as pedras do tabuleiro e vão nos apontando algumas direções. Eu tive uma excelente carreira nessa multinacional de nove anos lá no Paraná, oito deles trabalhando como gerente comercial. Tive um excelente desempenho e tive o convite pra ir a São Paulo. Eu rejeitei porque não me enxergava morando em São Paulo, que lá é uma selva de pedra, né? Respeito quem gosta e mora lá, mas pra mim não serve, né? Eu gosto mais de ter contato com pessoas e ter mais um pouco de liberdade e dou muito valor à qualidade de vida. Então eu disse não lá em 2001 pra 2002, quando eu recebi esse convite. Em 2004 eu acabei saindo, né? Porque você falar não pra multinacional é a mesma coisa dizer que você quer sair. Então trabalhei por mais um período, já sabendo que ia sair, né? Me preparei pra sair, isso não foi nenhuma surpresa. E acabei retornando depois de um tempo pra Santa Catarina, que era a minha terra natal, que sou de Blumenau. E tinha uma residência em Navegantes. E Navegantes sempre foi uma cidade dormitória de Itajaí até 2004. O que aconteceu em 2004? Chegou um porto lá chamado Portonave. E a Portonave deu uma virada na chave da cidade como um todo. Então pra vocês terem uma ideia hoje, a Portonave ocupa o segundo lugar do Brasil em movimentação de containers. Só pede pra Santos. Nós temos hoje na faixa de 3 a 4 mil caminhões, dias circulando lá dentro da cidade, só em função do porto. E deve ser uma loucura dele. Bastante forte. Então, como eu enxergava sempre como cidade dormitória, que todo mundo que morava lá em Navegantes, trabalhava em Navegantes, vinha só pra dormir. E aí eu acabei tendo um negócio em Itajaí também. Eu tive um café no shopping lá. E coincidentemente, ali em 2007, mais ou menos, foi proibido fumar em ambiente fechado. Talvez vocês vão lembrar que teve essa lei nacional. O meu faturamento espencou cerca de 30%. E eu comecei a olhar Navegantes, então, como produto. Não mais como dormitório. Essa questão do pessoal não poder fumar em ambiente fechado fez o faturamento cair. Então, não só teu, das outras empresas também. Todo mundo que estava dentro do shopping, que tinha segmento de alimentação, que porventura o cliente tinha o hábito de fumar após ou antes do comércio, vamos dizer assim. Especialmente café, né? Café tinha muito a ver, né? Cigarro, café, né? Então, as pessoas tinham o hábito de almoçar no shopping, porque a comida era diferente, tinha várias opções. E desciam pra tomar o café, que o meu café era debaixo da escada rolante, entendeu? Então, isso aí foi uma coisa, assim, surpresa pra mim. A gente sabia que um dia ia acontecer, mas não esperava que ia ser tão rápido. Então, foi bom pra mim, porque me deu um start pra ver outras coisas. E como eu já era uma pessoa da área de venda, sempre vendi muita coisa, tudo que eu boto na minha mão, graças a Deus, eu vendo. Eu comecei a olhar navegantes não mais como dormitório, sim como produto. Aí fiz uma pesquisa de mercado, três anos, há três meses pesquisando mercado. Identifiquei que navegantes não tinham casa de madeira pré-fabricada. E é onde eu morava na época, lá em Curitiba, vendia-se muito casa de madeira pré-fabricada. Mas eu queria comprar uma casa como se fosse pra mim. Porque tudo que eu vendo, eu vendo como se fosse pra mim. Se serve pra mim, serve pra você. Tem qualidade, né? Claro, você coloca no lugar de quem tá aqui lá. Exatamente. E o que aconteceu? Eu busquei uma casa personalizada. Eu não queria assim, a casa Ipanema é assim, casa Copacabana é assada, casa não sei o que. Não, eu quero chegar lá, fazer o desenho e montar a casa e quanto que vai custar a casa. A minha suíte, se eu quero de 16 metros, se eu quero de 20, se eu quero de 25, o problema é meu, eu vou pagar. Então, eu encontrei uma construtora em Florianópolis que fazia dessa maneira, entendeu? E aí, iniciei o meu trabalho em Navegantes vendendo casa de madeira pré-fabricada. Foi o meu primeiro negócio lá em Navegantes. Até volta e meia a gente lembra das coisas, né? E o dono da construtora diz assim, ah, Seu João, você vai levar pelo menos um ano pra vender a primeira casa. E eu vendi no primeiro mês. Só pra vocês terem uma noção de como que é o negócio. Eu tô vendo que o senhor é um vendedor nato. Sim. Nem tem como ser diferente. É, porque assim, algumas pessoas insistem na profissão e se profissionalizam e chegam a bons resultados. Mas eu, mais do que nunca agora, a gente tem exemplos aqui próximos a nós, de que existem pessoas que nasceram com esse dom de vender. Exatamente. E que são essas pessoas que inovam mais e que trazem... E são dois pensamentos, né? Por exemplo, assim, o cara podia ter dito pro senhor assim, ah, pra você, né? Ah, você vai vender a casa em um ano. Não, agora eu vou mostrar pra ele que eu consigo vender em um mês. Porque você pode ter esse pensamento, ou você pode ter o pensamento assim, Bah, ele me disse que eu vou vender só em um ano, então eu não vou vender. Ou se informar com o resultado negativo, né? Ah, tudo bem, já passou dois, três meses e ele falou mesmo que ia demorar um ano. Ele falou mesmo, exatamente. E não, eu vejo que... Não, agora ele vai ver como é que eu vou vender. É, aí a gente iniciou esse trabalho. Claro que eu entrei lá fazendo marketing, né? Fui em jornais, publicar que eu tava vendendo. Criei uma logomarca que já era minha, que era totalmente atípica do negócio. Chamada Kavikana, com K e H no final. Que tem toda uma história por trás disso aí, que eu também paguei pra ter essa marca, né? Depois acabei abandonando, porque não tem mais a ver com o meu negócio de hoje. Mas era do café. E eu migrei pra lá pra fazer venda de casa pré-fabricada também. E o que que aconteceu? A gente começou a vender as casas. E um belo dia, vendendo casa, eu pensei... Poxa, temos que aumentar, né? As outras coisas que a gente pode vender junto com a casa, né? E um belo dia, a gente vendeu uma casa lá, fizemos tudo que a cliente queria realmente comprar, o tamanho, a suíte e tudo. E a gente tinha um programa lá, SketchUp, que você coloca no computador, você vira a casa. Se eu olhar de fora pro meu quarto, o que que eu vou ver? Assim. E se eu olhar do outro lado, assim. E se eu olhar de cima? Não, vai ser assim. E se eu olhar da varanda? Assim. Mas bacana, cara. Quanto custa tanto? Aí você vai ter que esperar. Por quê? A casa do meu sonho é essa. Só que eu não tenho terreno pra fazer a casa. Eu digo, opa, peraí. Então vamos fazer o curso de corretora e vamos vender também o terreno. E aí a gente começou a ampliar um pouco mais o leque. Naquela época, o Cresci, pra tirar o Cresci, tinha que ir numa solenidade. Era glamurosa. Lá em Florianópolis, lá no Jurerê Internacional, todo mundo de terno, juramento, tá? O meu não foi assim, gente. Então assim, era tudo mais top, top, entendeu? Meio tipo assim, formação de advogado, né? Sim. Que não passa por menos. E aí o que aconteceu? Daí eu tinha um menino, na época, levei junto e chegou lá, tinha um parquinho. Ele foi lá brincar nesse parquinho, tinha uma etiqueta nesse parquinho lá, do fabricante do parquinho. Daí eu peguei e liguei. Poxa, vou ligar pra esse cara pra comprar um parquinho. Porque tem vezes que vai família lá no meu showroom. E aí as crianças atrapalham o fechamento. Porque daí, quem é que decide? A mulher. Aí a criança tá lá fora, mãe, hein? Ah, saiu a mulher pra atender o menino. E aí o pai, sem ela não posso fechar, tô na dúvida e tal. Eu vou levar esse parquinho, que pelo menos a criança fica brincando, a mãe vê. E ela fica sossegada ali. E aí eu fecho o negócio. Bem-estar do cliente. Beleza. Aí era um gaúcho de Caxias do Sul, o seu Moisés. Contei a história da minha carreira profissional até então pra eles. Não, eu vou lá te visitar, Guilherme. Foi lá, olhou, foi no outro lado da rua. Posso fazer uma proposta? Se fosse. Mais do que um não, o senhor não vai levar, né? Você não quer ser meu representante de parquinhos infantis aqui pra região? Não. Acho que ele nem pode pensar. O que o senhor paga? Paga assim, assim, a tabela é essa, pra ganhar X% sobre. Beleza. Então começamos. O senhor vai vender o showroom pra mim por quanto de desconto? Ah, 50%. Então tá bom, vamos começar a comprar alguma coisa ali, vamos botar aqui. Aí eu já ia atender a mãe e ainda ganhei o dinheiro. No fim, eu já tava vendendo o parquinho, telha esmaltada, cerca da Belgo, móveis de ardósia e fui aumentando o leque, entendeu? O cara chegava e dizia assim, eu quero uma casa. Não, a casa eu tenho aqui. Não, mas não tem o terreno não, vou conseguir o terreno tá aqui. A casa tá aqui em cima. Beleza. Mas eu tenho uma criança aqui, tava vendo pra ti o parquinho também. A mobília? Depois eu fui pra mobília, até eu não vou me estender muito, né? Que foi onde eu conheci a minha esposa, que eu fui comprar mobília. Não, eu fiquei doente, ah, eu vendo produto químico aqui também, que tu precisa. É, mais ou menos assim. Aí a gente fez um planejamento na época, né? Eu disse, ó, vou fazer, eu cresci esse ano, mas só vou começar a atuar no próximo ano. Então, aí no próximo ano, em janeiro, realmente eu comecei a atuar no mercado imobiliário. Daí eu passei o princípio de Pareto, não sei se você conhece, né? 80-20. A Fernanda ficou sabendo ontem como que é. São regras que a gente tem de mercado, que funcionam em todos os tipos de negócios. Inclusive, aquele de vocês também vai funcionar. O que é 80-20? 80-20 é o seguinte, 20% dos teus clientes ou dos teus negócios gera 80% da sua renda. Você sabe quais são os 20? Ou você está perdendo tempo com os outros 80 que não te dão nada, só trabalha? Aí que está. Tu viu? Aí que está. Mas a gente já sabe, né? A gente já sabe. Já sabe? Já sabemos. Nós já sabemos. Nós vamos mostrar o vídeo para o chefe. Então, depois de eu fazer essa limpeza, vamos dizer assim, na minha linha de produto, permanecemos só com os dois produtos que davam dinheiro. A casa e os imóveis. Aí fomos com os dois até 2014. Então, onde a gente desativou as casas e ficamos só nos imóveis. Só nos imóveis daí. Legal. Então, você trabalhava aqui na região e tal, frequentava a nossa região aqui. Mas e como que vocês se conheceram daí? Como que você conheceu o trabalho dela? Na verdade, eu tive durante esse período aqui algumas pessoas que fizeram parte da minha equipe. Eu tinha um corretor, por exemplo, que estava há 12 anos conosco. Tinha uma outra corretora que estava há 2 anos e meio conosco. Eu tenho outro corretor que está conosco até hoje, que tem 8 anos de mercado conosco. Então, o nosso turnover era zero. E um belo mês, o de 12 pediu para sair para montar o negócio dele. A de 2,5 também pediu para montar o negócio dela. E levou junto ainda a minha colega de locação. Eu digo, me tiraram um pouco do pé direito e um pouco do esquerdo, mas ninguém vai cair, não. Aí eu tinha duas opções. Ou a gente fazia a reposição da equipe e permanecia como estava. Ou a gente ia para o mercado. E decidimos ir para o mercado. Dá um up. Então, em função disso, a gente contratou uma agência e saímos à busca de um profissional para fazer gerência comercial da nossa empresa. Ampliar a equipe e começar a trilhar novos negócios. E até então, a gente só atuava praticamente em navegantes nas cidades limítrofes. Penha, Itajaí, Luiz Alves, ali e tal. Não ia muito a balneário. Nada menos que algum cliente nosso pedisse que a gente fizesse alguma intervenção lá para ajudá-lo. E, por conta disso, ficamos mais ali naquela região. Agora, com essa virada, aí nessas conversas de atender cliente e tal, teve um cliente aqui de cima. Eu não vou comentar o nome, porque ele não me autorizou, é óbvio. Esquecemos de pedir. É, esquecemos de pedir, realmente. Aí ele, numa das visitas lá, que ele já comprou imóvel conosco, ele é um empresário bem conhecido aqui na região. E eu disse, olha, poxa, eu estou procurando uma gerente comercial, você não tem ninguém lá de cima, quem sabe que quer vir morar na praia e ainda ganhar dinheiro para morar aqui? Aí disse, João, cara, eu acho que até tenho, mas eu não sei se eu posso, se eu não posso. Então, volte para lá, para a Xancherê, fale com ela ou com ele. E depois você me diz, tá, então eu vou fazer isso. E a resposta foi favorável, eu te mando o contato, você faz o resto. Mas, nesse meio tempo, a minha recrutadora já estava trabalhando, já estava entrevistando outras pessoas, outros candidatos, com diferente bagagem e tudo mais. E, coincidentemente, ele mandou um WhatsApp, disse, olha, saiu o contato aqui da Fernanda e tal. Aí eu passei para a recrutadora, ela ligou para a Fernanda, a Fernanda entrou no funil de recrutamento lá e fui uma das finalistas e, no final, foi a escolhida do processo. Claro, né? Não poderia ser ao contrário. E como que foi para você receber essa proposta, receber uma ligação, assim? De início, eu me fiz difícil. Se eu já falar a verdade, eu me fiz difícil. Você tem esse costume, né? É, claro, não é assim, né? Para ser poder todo aqui. Mas, depois, eu fui até a entrevista e tal, e vou contar uma coisa para vocês. Uh, entrevistinha, hein? Nossa, com a psicóloga já não foi fácil. Foi, eu vou contar, seu João. Das oito e meia até as quatro da tarde, a entrevista. Só contigo? Não, com três candidatos. Ah, um candidato. Mesmo assim, se dividiu o tempo entre eles? Foi bem, bem difícil. E, depois, eu pensei, né? De manhã, eu fui com a psicóloga. Passei, ah, o mais difícil passou, né? Que é a psicóloga e tal. Errado estava, errado estava, errado estava. Porque, depois, foi com o seu João. E aí? Meu Deus do céu, eu falei, eu sei isso, suando, suando da entrevista, eu falei, meu Deus, misericórdia, me ajuda. Foi bem. Só que eu vi uma coisa interessante que você falou, que teus colaboradores trabalham bastante tempo contigo. Sim. Por isso que essa seleção no detalhe faz com que a pessoa fique mais tempo, você não se preocupe com equipe cada tempo, né? Na verdade, Rodrigo, eu sempre falo o seguinte, né? Eu tenho algumas frases que eu acabei adotando ao longo desses 14 anos. Uma que eu digo é a seguinte, eu só falo aquilo que eu posso escrever. Se deu para a gente escrever, a gente vai fazer o negócio. Se não deu, nós vamos tomar café, água, bater papo, chimarrão e seguimos cada um na sua carreira e segue o barco, entendeu? Assim como eu também adotei uma outra lá. A gente vai lá, avalia o imóvel para o cliente. Tem dois preços que ele vai definir, o que começa e o que termina. O que começa é o que ele pensa que vale e o que termina é o que o mercado vai pagar de real para ele. Eu posso fazer o quê? Como perito, avaliador que também sou, dizer para ele, o mercado paga para o seu imóvel de tanto a tanto. Quanto é que você quer vender, Cris? Ah, não, eu tenho que comprar um carro para mim, um carro para minha filha, tem que sobrar um dinheiro porque eu quero fazer uma viagem para a Europa. Ah, eu acho que tem que ser uns 750 mil. Mas de onde você tirou esse preço? Ah, sim, um carro custa tanto, tanto, tanto. Isso quando não coloca um preço emocional no imóvel. É, porque tem muito desrapego. Ah, porque eu trabalhei a vida inteira para construir isso daí, mas infelizmente no mercado imobiliário não... Não funciona assim, né? Como veio, não interessa. Esse tipo de preço embutido, não tem como embutir isso. Então, algumas coisas eu vou criando, assim, ao longo desse meu tempo e vou vendo que tem fundamento, isso que eu falo, usufruo disso para provar para o cliente que, às vezes, vale a pena a gente trabalhar no preço mais real do que ele ficar tentando uma coisa que o mercado não vai pagar. Eu tenho N exemplos lá. Agora nós temos mais uma colega aqui do Oeste que também já foi para lá e eu estava provando para ela de um caso lá que eu tive que eu levei um ano para trazer a mulher para o preço real. Um ano. Sabe o que é você botar um imóvel da pessoa no site e ter, assim, uma chuva de pedido, todo mundo querendo, mas ninguém queria visitar o imóvel? O imóvel era lindo e maravilhoso, só que a composição de um preço de um imóvel é a área construída no estado que se encontra no dia que o corretor ou avaliador vai fazer a avaliação, mais o preço do terreno praticado naquela região. Não, porque se eu fizer a sua casa aqui ou fizer ali em Chapecó, o preço do tijolo não vai mudar. A mão de obra também não vai mudar. O que vai mudar? Ah, se for na fenda do shopping de Chapecó, nossa. Olha o preço. Mas se for aqui em um bairro isolado, é a mesma casa, o mesmo custo. E, às vezes, o cliente não entende isso. Então, a gente tem que explicar para ele que essas variáveis compõem o preço. E é no dia que eu faço a avaliação, porque depois que eu fiz, pode mudar para melhor ou para pior. Mas para pior, sim, vai que bota uma boca de fuma no lado. Sim. Mata um toda semana. O que vai acontecer com o preço do seu imóvel? Despenca. Mas, por outro lado, se vem um grande do mercado, que nem aqui o hipermercado Badote, bota uma filial no lado. Opa! Sim. Esse bairro não era nada, mas agora, olha só como valorizou. Então, são variáveis que a gente não tem condições de prever. Mas, no dia da avaliação, é aquilo que a gente faz. E como que a gente faz? Leva para dentro da imobiliária as fotos, que o perito vai procurar o quê? Defeito. É a mesma coisa se você comprar um carro. O teu carro vale o quê? FIP. Mas, se tem um farol quebrado, é FIP menos o conselho do farol. Concorda? Isso aí. A casa, a mesma coisa. Eu vou lá procurar uma coluna rachada, um telhado, um vidro quebrado, um piso, um box mal colocado. E já teve alguém que te disse, esse cara veio aqui em casa, só viu os defeitos da minha casa? Tem. Mas, é justamente para isso, né? Sim, mas só que daí eu tenho que falar para ele o seguinte, eu prefiro eu ver o defeito do que o cliente chegar. Isso aí. João, tu não viu que a casa da Cris tinha isso aqui? Ah, cara, desculpa, não vi mesmo. E o que a gente faz com essas fotos? Leva para dentro do escritório, reúne toda a minha equipe de corretores e vamos avaliar as fotos numa TV. Ó, quem angariou o imóvel vai ter que dizer, esse imóvel fica localizado na rua tal, tem perto isso, tem perto aquilo. Já fiz o levantamento do preço dos terrenos comercializados ali nos últimos seis meses. O custo do metro quadrado é tanto e tal. E a área construída é isso aqui, vamos passando. Aí todo mundo começa a olhar. Quanto que é o cube hoje? Ah, dois mil trezentos e cinquenta, vamos botar. Quanto que cabe, será? Oitenta por cento do cube? Setenta por cento do cube? Cinquenta por cento do cube? Não sei. Então, todo mundo vai começar a discutir em conjunto. Se você tiver uma opinião diferente da minha, você vai ter que me provar que você está certo. E eu também, a mesma coisa. Então, é um grupo. Então, se uma pessoa pode errar, quatro, o erro vai ser muito menor. Então, eu tenho prova de que quando a gente faz uma avaliação dessa forma, com todos esses predicados, a gente vai conseguir chegar lá num preço justo. Mesmo assim, a gente coloca um desvio padrão de dez por cento para cima ou para baixo. Quando eu sei que o cliente é meio chato, que de repente ele é um cara bastante criterioso, o que eu faço? Preencho toda a minha planilha com os números da minha equipe e deixo uma do lado, tudo em branco, para fazer com a Cris. Cris, quanto é que você acha que vale no terreno na tua quadra? Aí, o último, acho que foi vendido a duzentos. Então, tá bom, duzentos. Quanto é que era o preço? A metragem do terreno? Trezentos. Então, vou fazer a conta. Há tantos mesmos. É, mais ou menos. Tá. E quanto é que você acha que vale essa suíte aqui com esse armário? Ah, eu sei quanto eu paguei. Tanto. E vai. Você vai dando os preços. Depois, quando termina, olha Cris, que legal. Você conseguiu chegar nesse preço aqui. Botando um desvio padrão, vale tanto. Nossa, só isso. Mas vamos ver quanto é que foi da minha equipe que está na planilha do lado. Nossa, a nossa equipe pagou mais que você mesmo. Onde é que nós erramos? Entendeu? Então, dessa maneira, a gente consegue provar para quem está vendendo que tem alguma resistência ou que tem algum valor intrínseco emocional, vamos dizer assim, no imóvel, que ela não pode colocar isso lá. Porque o mercado não vai pagar. E mesmo assim, às vezes, tem cliente, como nesse caso, a mulher diz, não, a minha casa, eu até entendo que eu cheguei em 413 mil que vale o imóvel, mas eu quero 495. A casa é minha. Tá bom, a casa é sua. É um preço que começa, preço que termina. Depois de três meses, eu consegui trazer ela para 450. Depois de mais três, que deu seis meses, para 420. E chuta por quanto que eu vendi um ano depois? 400? 390 a vista. Eu ia chutar 380. Aí eu pergunto, quem que perdeu dinheiro? Ela e nós. Porque eu também teria uma base de cálculo maior, mas ela perdeu muito mais do que nós. É aquela situação de colocar valor emocional no imóvel, né? Porque ela ficou um ano que ela poderia ter utilizado esse recurso. Alguém mandou, às vezes, uma proposta de 420, 450, e ela recusou porque vale 495. Aí teve propostas que ficavam acima. Quando a gente colocou por 420, eu venderia rapidinho, em três meses. Meu Deus. Entendeu? 30 mil. E tem uma outra variável, né? Que talvez vocês estão um pouco mais distantes da realidade de navegantes, né? Navegantes, ela está em ebulição, entendeu? Literalmente. Então, se você pegar o carro e toda a rua que você passar, você vai ver uma bitoneira trabalhando e um monte de tijolo e areia e semente. A cidade está crescendo, assim, uma coisa fora do comum. Tanto é que esse empresário daqui investe e não é pouco por lá. O que acontece lá? Empresas, só para vocês terem uma ideia, assim, em 2018, nós tínhamos cerca de 4 mil e poucas empresas cadastradas, ativas em navegantes. Sabe quanto que bateu agora em maio? 8.900. Nossa. Dobrou? Dobrou. E nós estamos falando de 2018 para 21, três anos. Três anos. Você comentou de um empresário daqui, mas tem muita gente do Oeste que investe lá. Como é que é a realidade? O que vocês sentem? Na verdade, o pessoal do Oeste, eles têm um certo carisma, às vezes, por outras praias, né? Como Balneário, Itapema, Pissar, que agora a gente também vai atender com a chegada da Fernanda e dessa nova fase da nossa imobiliária. O sonho de qualquer, eu falo isso com propriedade, porque eu era corretora aqui, né? Pessoa trabalha, trabalha, vou trabalhar até meus 40, 50 anos, depois vou me aposentar aonde? Na praia. Pra praia, vou pra praia. Eu sou, vocês também. Nós, eu falo por nós. Final do ano a gente quer ir pra onde? Pra praia. Pra praia. Ah, eu quero comprar um apartamento pra todo final do ano eu ir lá, descansar a cabeça, tal, tal. Então, o pessoal do Oeste investe muito lá. Muito pro litoral, né? E tem um outro fator que às vezes o pessoal do Oeste não observa, que é importante salientar, que como a navegante está numa evolução assim, ó, direto, dia após dia, os preços também estão subindo, gradativamente. Então, às vezes a pessoa tem um imóvel aqui, ela quer vender, tem vontade de vender porque ela quer ir pra lá, mas o fato do apego às vezes no imóvel local faz com que ela perca uma proposta. Exemplo, ah, ele está pedindo em R$450,00, vem uma proposta com R$400,00, não, R$400,00 não vai vender. Só que esse R$50,00 que ele não está dando desconto aqui, ele vai perder quando ele vai chegar com os R$450,00 lá, porque já aumentou mais de R$50,00 o que ele ia comprar. Isso aí. Eu vou dar um exemplo pra vocês, assim, ó, rapidinho, real. Se vocês forem navegantes, vocês vão ver que a rede COC, que é mais ou menos assim, acho que o badote aqui, talvez? Sim, como se fosse o... O hiper badote. Uma rede de mercados lá. Navegantes tem 85 mil habitantes. Eles têm dois atacarejos e agora estão lançando um varejo. Antes eles tinham um varejo e um atacarejo. Como foi o Compe Forte, que era concorrente deles do atacarejo, eles transformaram o varejo em atacarejo pra combater e estão fazendo uma nova loja. Por acaso é na minha avenida, lá onde a gente está instalado. E o que aconteceu ali? Ela está na segunda quadra considerando o mar. Então ela não está na primeira quadra, está na segunda quadra. Um terreno antes do COC começar as obras valia 180, 200 mil. No pau. Pra pagar bem. Sabe quanto nós vendemos semana passada? 300. Dobrou o valor. O mesmo terreno. Praticamente dobrou o valor. Só porque foi um fato gerador. Lembra que eu falei do fato gerador? Que no dia da avaliação é aquilo. Mas pode mudar. Mudou. Eu tive uma casa que eu ofereci, inclusive esse investidor daqui, por 350. Sabe quanto ele rejeitou agora o proprietário? 550. Nossa. Só porque é na frente do novo COC. As coisas mudam, né? Entendeu? Tem que ter visão pra frente pra ajudar. Às vezes a pessoa sai daqui, mas eu vou investir em baunear só por investir. Às vezes tem outras opções ao lado. Sim. Que trazem muito mais taxa de retorno do que somente baunear. E que também são boas, né? E às vezes até mais rápida de taxa de retorno. Entendeu? Então, é essa pegada que a gente quer passar pro pessoal do Oeste, é com essa intenção que a gente tá levando a Fernanda, é pra ela trazer essa realidade mais próxima daqui da região, tá? A ideia é a gente contratar mais pessoas do Oeste pra também poder visualizar essa realidade e transferir isso pra quem tá aqui em cima com credibilidade e confiança. E eu sempre digo assim, eu botei o meu nome no meu negócio. Eu comecei como João Goedert, corretor de imóveis. Até 2013. Chegou ali, eu tive que trocar. Passei pra J. Goedert. Por quê? Porque tinha cliente que ia lá, porque a Cris mandou, só falava com o João. Aí se o João não tá de manhã, aí em que hora ele vem? Ah, de tarde. Aí chega de tarde, a minha sala tem um vídeo espelhado. Ah, a menina bota lá na sala. Aquela mulher que veio de manhã, a Cris tá aqui de volta. Aí eu disse, meu Deus, nunca vi. Mas tudo bem, manda entrar. Mas tu passou pra ela de manhã que tinha dois corretores? Eu disse, sim, passei, mas ela disse que não. A Fernanda mandou falar com você. Aí eu disse, oi Cris, tudo bem? O que que eu passo? Ah, eu queria comprar um terreno. Mas não passaram pra você que tinha um corretor? Tinha, mas a Fernanda falou que era melhor falar com você. Aí eu tirei o João. Despersonalizei o negócio e botei J. Goedert. De Jorge, de Joaquim, de José. Pode ser de tudo. Entendeu? Então, hoje eu tô lá, todos os contratos passam pela minha mão ainda, se Deus quiser, por pouco espaço e tempo, que eu quero ver se prepara uma pessoa pra fazer isso também. E eu não preciso saber que foi a Cris que comprou. Eu só vou olhar o dinheiro que a Cris deixou. Agora, vamos falar em dinheiro. Porque ele chegou aqui e ele disse que precisava de pessoas que quisessem morar na praia e ganhar dinheiro. Olha a oferta, gente. Mas ela é tentadora, mas ela é real. É isso que eu ia pedir. Ela é real mesmo? Ela é real. Trabalhar com imóveis é um bom retorno. Um ótimo investimento. E eu ainda te falo pra você assim, se vocês não leiam, possam até, de repente, ler. Eu compartilho essa informação. Compre lá o livro do Domênico Demasi, O Ossio Criativo. Hoje eu faço o meu ossio criativo. O que é o ossio criativo? Falando em miúdos, assim. É você fazer o que você faz, porque você tem satisfação em fazer. Mas não por objetivo de dinheiro. O dinheiro tem que vir por consequência. O objetivo é a venda, é satisfazer o cliente. E com consequência vem a grana, né? Então, se você faz o que você gosta, você não tem horário pra entrar. Você não tem horário pra sair. Eu posso ficar até meia-noite conversando com você aqui. Pra mim não tem problema nenhum. Se eu vou ganhar dinheiro com a Cris e com o Rodrigo depois, eu não sei. Mas eu espero que sim. Mas vamos descobrir ao longo do tempo. Se vocês me indicarem um ou outro cliente, já tá ótimo. O importante é a gente fazer o que a gente gosta. Então, o Domênico Demas, ele traz essa leitura. É real. Ele pesquisou no mundo todo. Por incrível que pareça. Sabe onde é que ele encontrou o ossio criativo no Brasil? Onde? Na Bahia. Será? Será por quê? Ah, que dó. Hein? Por que será? E aí nós aqui no Sul, né? Trabalhamos. Ai, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que comprar, porque não sei o quê. Aquela coisa que tem que trabalhar, tem que passar o dia todo. É, tem que adquirir. Tem que adquirir. O meu pai dizia assim, meu filho, mas pra quê? Eu sempre viajei muito, tá? Desde novo. Na época que a passagem de avião era cara, eu comprava ela em janeiro, não. É julho, agosto. Ia pagando. Chegava ali em novembro, dezembro, pegava férias, décimo, terceiro. Convertia minhas dívidas de janeiro em dólar, entregava pro meu pai, que já faleceu. Dizia, pai, isso aqui em dólar é o que eu tenho que deixar guardado pra janeiro, porque o câmbio tá aumentando muito e de repente até chegar de volta da viagem, eu não vou mais conseguir pagar se eu deixar em reais. Eu ia, não entendo nada, esse negócio de converter o meu pai, estudou só o segundo grau. Eu ia viajar, mas minha passagem já tava paga. Botava uma parte do dinheiro no bolso e ó, por quê? Porque eu estudei no Rio, um ano e meio, então eu tenho amigos no Brasil todo, é só dizer assim, eu quero ir pra Natal, tem lugar na tua casa aí? Eu falo pro Almir, aí pode vir, quantos que vem? É você e a sua esposa, tem mais alguém? Não, vem, mas eu nem fico na cadeira, vamos lá, tomar cerveja, bater papo, relembrar, né, porque dessa vida você não leva nada. Então eu dizia pro meu pai, pai, eu vou porque... Mas passa tudo na televisão, meu filho, ali a Rede Globo, pelo amor de Deus, pai, não vai passar o que eu vou encontrar na essência das pessoas. A espéria culinária, o que eu dou valor, de repente, não é o que é o correto dar valor, de repente eles vão dar valor diferente. Pra outras coisas que a gente não dá valor. A pergunta é, eles são mais felizes ou são nós? Eu só vou descobrir se eu for lá? Sim. Eu não vou receber essa resposta por aqui. Então eu viajei assim, o Brasil bastante já, piquei praticamente todo o Nordeste já, gosto de colocar carro quando eu vou pra lá, que eu rodo por todas as cidades, vou onde os guias turísticos não recomendam, porque são os melhores, normalmente. E não tem como você se perder no litoral, né? Ah, eu me perdi onde é que é o mar? Ah, tá, ou é pra cima ou é pra baixo. Ou é pra baixo. Não tem como se perder, né? Mas hoje em dia, se perder... Não, é um negócio... Mas naquela época, que eu só estou já com 5.9, que já chegando aí, né, colega? Não tinha GPS, né? Era um sonho de consumo. Quando eu fui pro Rio de Janeiro, não tinha celular, não tinha internet. Quando eu tava me informando em 84, recém tava iniciando a chegada da internet no Brasil. Meu Deus. O meu professor falava que ia ter e-mail, eu disse, mas o que é isso, Silas? Não, e-mail, meu professor de computação. Eu disse, não, João, vai chegar e vão ser gratuitos num segundo momento. Eu disse, para, sério? Então, todo mundo tem que comprar e-mail, né? Domínio, pagar. Meu Deus. E só tinha telefone. E eu sabe o que que era? Agora, eu me quero lembrar do curso da tilografia. Isso. Você não é da época do Telex, né? Eu cheguei a vender pro Telex. Não, Telex, não. Não, eu vendi aqui pra... Nunca nem vi. Ah, pra perdigão de videira, eu trabalhei num período numa empresa que vendia tubos e conexões da Tubele. Não sei se existe ainda, é uma marca, acho que é de Minas Gerais, de tubos pra água quente. Concorrente do Tigre. Que já tinha também na época. E nós tínhamos uma representada. Como eu era químico têxtil, eu vendia produtos também pra tratamento de fluentes, caldeira, torre. E eles vendiam produtos pra influentes. Então, fazia um projeto. Tudo aqueles aeradores, aquilo lá, tudo é a minha praia. Filtro-prensa, conheço toda essa parte ali. E aí, crise. Crise, meu Deus. E aí, eu disse, vamos começar a mandar Telex pra esse povo, né? Descobriu o Telex da Perdigão daqui, mandei uma oferta de tubos. Vendi três carretas. O que que era o Telex? Era tipo um telegrama? Não, um Telex, assim, pra quem não conheceu, né? Cabe uma explicação à parte. Você conheceu a impressora matricial? Aquela que você imprime, que tem aquelas bolinhas no lado e que ele vai enrolando assim? O Telex tinha isso, mas era uma folha carbonada. Você digitava tudo como se fosse uma máquina elétrica, tá? Da telografia elétrica. E quando você terminava, você dava um comando no endereço, ele imprimia o que você digitou ali no destino. Tipo um fax. Ah, é. Tipo um fax. O precursor do fax. O fax foi uma evolução do Telex. Ah, tá, entendi. Tipo um fax. Então, até quando eu entrei nessa empresa, que era distribuidora de químico na época, que era nacional, os preços vinha alteração de preço, por conta da inflação, por Telex. Aí chegava o Telex. Ó, chegou o Telex, aumentou o níquel. Aí tinha que imprimir. Aí eu adotei um procedimento que não tinha até então no escritório de Itajaí, que era todo mundo que via, tinha que vistar a data que viu a alteração do preço. Que dali pra frente não podia dizer que não sabia. Olha só. Legal. Aí eu procedi dessa maneira e deu certo. A gente evoluiu. Deixa eu te pedir pra Fernanda aqui. E você disse que faz dois anos que trabalha com o mercado imobiliário. E teve uma ascensão legal, então, nesses dois anos, né? É, então, eu vim... Eu iniciei numa imobiliária que a gente enxerou, que é a Santa Aurora, né? E a princípio a vaga era pra recepcionista. Literalmente, pra servir café. Bom dia, boa tarde, boa noite. E tal, e eu cursava direito até então, tava no oitavo período. Tá, comecei. Na primeira semana, eu vi que um dos meus chefes estava sobrecarregado, e eu ficava ali, falava, posso me meter um pouquinho? Posso ajudar? Ah, mas tu sabe? Não sei. Vamos ver se eu sei, né? Resumindo a história, em 15 dias, eu já não servia café e não dava bom dia nem boa tarde. Já começou o estresse do corretor de imóveis. Já começou nisso. Então, eu já comecei a ajudar na parte de contratos e atendimentos mais específicos, né? E já comecei... Iniciei o curso de corretagem de imóveis. Até então, não conhecia nada sobre o mercado. Nem sabia que era um corretor que vendia uma casa e tal, porque eu era meio, né, cega no sentido do que eu fazia faculdade de direito, eu queria ser advogada e era isso que eu queria da minha vida, né? Então, eu sempre tava, digamos assim, uma forma de eu ganhar dinheiro pra mim pagar a minha faculdade e depois eu sou advogada e vida que segue, né? Bem, no fim, foi bom esses oito períodos de direito, no sentido de o corretor de imóveis tem toda a parte contratual, a parte de burocracia, então me ajudou bastante, mas hoje eu não volto pra faculdade de direito, me apaixonei... Tu não concluiu a faculdade? Não, e não pretendo. Olha só! Não sei também, né, o dia de amanhã, mas assim... Mas a ideia agora é... Não, porque assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço, é o que o seu João falou. Eu, pra mim, acordar sete horas, seis horas e trabalhar, trabalhar até as dez... Trabalhar é uma palavra porque a gente tá ganhando uma grana por causa disso, né? Mas pra mim é uma... Eu só tô me mudando de casa, da minha casa, pra imobiliária. Pra mim é a mesma coisa, me sinto confortável. Então é porque quando tu faz o que tu gosta, acaba que é algo natural. Acontece, vem, flui. Então eu fiquei dois anos aqui em Xixerê, né, trabalhando nessa imobiliária, na qual eu sou muito grata, né? E acabei recebendo essa proposta do seu João e não tive como recusar, né? Porque pro... Desculpa, eu tô trabalhando um pouquinho. Porque pro corretor de imóveis, a ascensão é litoral, né? Então eu não sei, na questão de mídia, na questão do advogado e tal, mas o corretor de imóveis... Ah, cheguei no meu patamar litoral, né? Litoral. Litoral. Então a ascensão lá é muito grande, né? Então... A gente vê que acontece bastante aqui na região, de o pessoal vender a casa por conta, porque não quer botar na imobiliária, porque eu tô perdendo e não sei o que, não sei o que. Lá também acontece isso? O que vocês falam pras pessoas? É, lá eu entrei com uma proposta de trabalho diferente, né? Quando eu fui pro mercado imobiliário, eu fiz uma pesquisa de novo, né? Pra saber onde é que eu ia me meter, como diz o outro. E o que eu identifiquei na época no mercado de navegantes, né? Que todos os imobiliários e corretores trabalhavam com placa do tamanho de 40 por 60 centímetros. Aquela placa que fica lá no terreno. É, aquela que fica na casa lá e tal. Aí eu disse, não, eu não posso ser igual a eles, né? Eu já vou botar uma placa de 60 por 80 e o terreno for um pouquinho melhor, eu vou botar uma placa de 1 por 1,20. Vou botar um outdoor lá. É, mais ou menos. E aí o que começou a acontecer, né? Eu tinha poucos imóveis no início das minhas atividades como corretor, mas praticamente os clientes não conseguiam passar sem ver. Daí dava a impressão que eu tinha muito imóvel. Mas na verdade eu não tinha muito imóvel. Eu tinha poucos, mas bem visualizados. Marketing. É, uma ferramenta de marketing. Então, até que isso acabou me dando um problema depois que me gerou uma solução. Sempre um problema traz uma abertura para uma nova janela. Eu sempre costumo dizer assim, nunca tem uma porta fechada. É você que não vê a janela do lado. Boa, essa é boa. É só olhar que tem. É só procurar. Se não pega um óculos bom, troca de óculos. Mas ela está lá. Aí o que aconteceu um dia, né? Como eu comecei a fazer negócios, eu vendi para um empresário lá da região também, um terreno de 1.050 metros quadrados, bem posicionado. E eu tinha um... Meu showroom de casa de madeira pré-fabricada tinha 40 metros quadrados. Entre varanda, recepção, cozinha, banheiro e a minha salinha, que eu acho que era 2 por 3. E esse cara entrou, fez o negócio comigo, veio lá conversar comigo e não sentou. Ele disse, senta, fulano. Não, estou bem de pé. Então, mas o que que você... Ah, mas eu só queria tirar uma dúvida assim, assim. Não, senta aí, eu vou te explicar. Não, 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 me explica assim mesmo. Eu estou com pressa. E saiu. Aí eu disse para minha esposa assim, Tati, tu viu o que eu vi? Eu disse, não. O que que tu viu que eu não vi? Eu digo, cara, nós estamos com placa de BMW na rua e o escritório de fusquinha. Por isso que o cara não sentou. 40 metros deve ser a sala do cara. E olha, 40 é o nosso escritório todo, nós temos que sair daqui? Nós temos que passar para o mercado o que a gente passa na placa. Sim. E fomos para uma outra área, no outro lado da rua, a gente só mudou de lado. Aí locamos um espaço lá de alvenaria, 70 metros quadrados. Aí de novo, fomos para um outro patamar de faturamento. Já com essa pequena... Então, todo problema, você tem que saber fazer a leitura. Então, você tem informação, beleza. Mas o que que você vai fazer com ela? Se você não souber usar, não serve nada. Para nada. Então, ele me deu essa leitura. E assim a gente vai construindo um relacionamento. Hoje, ele tem um excelente relacionamento. Já foi várias vezes no meu escritório. Agora, sim, eu tenho um escritório para atender o cara. Já trouxe até o irmão dele, que é investidor em Mato Grosso e tal. Então, falando em marketing, vou mostrar para o pessoal. Porque quando o João chegou, ele... O cartão dele já é diferente, né? Por essa história, eu já entendo que você tem uma visão voltada para o marketing, para a propaganda já, de que ela ajuda muito no negócio. Como é que é na tua rotina? O que que tu faz? Traz aí algumas... Você já vendendo o peixe dela também. Você já vendendo o teu peixe também. Meu peixe também, exatamente. Mas traz algumas ideias que você... Bom, na verdade, às vezes, né? Eu tenho que me ficar um pouco mais comedido, porque eu avanço, às vezes, o sinal de outras pessoas que também têm negócio. A minha esposa briga muito comigo, né? Porque... Aí volta um pouquinho lá da minha época do Rio de Janeiro, entendeu? Porque quando eu saí da escola do Rio de Janeiro, eu tinha 21 para 22 anos. Eu nunca tinha ido no Rio de Janeiro. Eu ganhei uma bolsa de estudo federal, passei num concurso e ganhei a bolsa. E ali já foi um desafio para mim. Porque quando eu passei lá nesse concurso e ganhei a bolsa federal para estudar no Rio de Janeiro, um ano e meio de manhã e de tarde, e à noite era opcional. Tinha três cursos que eu podia fazer lá. Malharia e confecção, fiação e tesselagem e química. Aí eu estava, na época, trabalhando na companhia Hering de Blumenau, no controle de qualidade. Aí eu fui falar com o pessoal do RH e disse assim, o que você me diz desses três? Eu estava pensando em fazer fiação e tesselagem. Não, João. Pelo amor de Deus, tem um monte de funcionário da Hering que está voltando no semestre que vem e vai querer ir para a fiação e tesselagem. Não vai ter espaço para você. Imagina que um ano e meio, quantos, já mais chegaram? Eu disse, meu Deus, esse não dá, então. Malharia e confecção. Piorou. João, na real, o que menos tem gente indo fazer é química. Eu disse, meu Deus, química. Sabe o que é que você tem raiva do professor na oitava série? Eu vou dar química. Eu não gostei dessa Fernanda. Podia ser a gente maravilhosa, podia vir com uma açaí e todos, não, 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 não. Essa mulher não presta. Eu digo, meu Deus, vou ter que fazer. Aí eu me propus a fazer. Então, foi muito bacana, porque eu fui para o Rio, primeiro semestre, né? Lá tinha algumas regras para você estudar em uma escola técnica federal, que é você não pode tirar menos do que três. Mesmo que você tirou dez na primeira prova, não pode tirar nenhum três na segunda, senão já perde a bolsa, é jubilado, nunca mais você estuda em nenhuma escola federal do Brasil. Perde, vínculo com o governo total. Tem que focar, então. Exato. Aí eu fiz a primeira prova, passei me arrastando. em química orgânica, que era o meu calo. As outras, tudo bem. Físico, química. O laboratório, a escola era tão boa, que tinha 14 laboratórios de química. Nossa! 14, um para cada especialidade. Era teu inferno, então. É, na verdade. É, algumas. Mas o que eu mais sofri era química orgânica. Uma professora top, muito bonita, carioca, Maria da Graça é o nome dela. Gente finíssima. Parece o nome de carioca mesmo, já, né? É, Maria da Graça, exatamente. Eu lembrei da Xuxa, o nome da Xuxa é esse? É, ela é Maria da Graça Meneghel, né? Aí, levei pau na primeira prova. E tinha um amigo meu, do Rio de Janeiro, que agora até mora em Blumenau, chamado Iguatemi. Aí ele estudou química no segundo grau. E eu tinha estudado aqui matérias da área texto no segundo grau. Então, eu sabia muito de texto e ele sabia muito de química. Fizemos um pacto. Olha! Você estuda comigo química e eu estudo o texto com você. Pode ser? Pode. Então tá, como é que vamos fazer? Todo dia, naquela época, não tinha internet. Sim. Biblioteca. Todo dia, das 19h até as 22h na biblioteca. Na biblioteca. E os nossos professores eram todos assim, ó. Doutorado na Europa, Estados Unidos. Os caras iam dar aula de terno. Os caras eram o PHD. Não era café pequeno, entendeu? Era só nego top, top. Aí estudamos. E eu precisava tirar, acho que era 8 na segunda prova, para passar bem. Tirei 8,5. Aí se a professora me chamou do laboratório de química. Olha bem para mim, João. Estou olhando graça. Pensa numa mulher burra. Diz, por quê? Olha para uma mulher burra. Mas graça? Não. Como é que você conseguiu colar, sentado na primeira carteira, e a burra não viu? Não, me conta, que agora eu estou curiosa para saber. Eu disse, graça, eu não colei, eu estudei. Ah, para, cara. Vai contar a história para outra. Desde quando eu ia conseguir tirar um 8,5, cara? Nada a ver isso aqui. Mas não botava a fé em mim. Essa prova aqui não foi você que fez, então. Não botava nenhuma. Você colou. Eu digo, não, eu estudei. Ah, estudou? Só um minutinho. Aqui, ó. Calculadora. Problema de estequiometria. Agora, aqui no meu lado, enquanto eu consigo, eu continuo corrigindo as outras. E daí? Beleza? E daí? Isso. 15 minutos aqui. Olha lá. Meu Deus do céu. Um milagre. Um milagre aconteceu. Que justiça que eu ficar... Cara, como é que eu vou fazer para me arrepender? Cara, tu vai me perdoar. Como? O que eu faço para você me perdoar? Um 10 na próxima. Não graças. Eu estudei. Simples. Olha, vocês não têm noção. Isso era 1983, tá? Primeiro semestre de 83. Depois que eu me formei, eu voltei no Rio em 1991, levei meus pais para conhecer. Meu pai já conhecia o Rio, mas fazia muito tempo que não tinha ido lá. E levei a minha mãe. E daí que eu descobri também que o meu pai e a minha mãe vieram a casar, porque o meu primo, que morava no Rio, foi o motivo dos dois se encontrar no batizado dele, que a minha mãe convidou, foi convidada a minha tia, e o meu pai foi convidado o meu tio, e dali os dois se conheceram e casaram, e eu apareci na área. Aí ele disse, ó cara, se é isso que tu vai fazer, o hotel dos padrinhos é por minha conta. E ele é um cara muito top lá no Rio, não tenho mais que conversar com ele, mas ele, para você ter uma ideia, todas as lojas do Natan Relojoeiro América do Sul, é ele que faz tudo desenhado em ouro. O cara é, nossa, é um animal o negócio. Ele me levou para ver, porque o trabalho dele, show. Aí ficamos sete dias no Rio de Janeiro, levei o pai e a mãe na escola. Essa mulher me encontrou no corredor. Encontrou. Ó, graças ao meu pai. Ah, eu tenho que pedir desculpa para eles também. Ah, o senhor me desculpa, a senhora me desculpa, desculpa, mas a mãe se fala o quê? Que essa mulher tá falando, é louca, desculpa do quê? Nem conheço. Aí ela foi contar a história. Meu graças a Deus. Eu tentei, não, mas eu tenho que pedir desculpa. Meu Deus, sabe que até hoje, como que eu fui ser tão ingrata? Como que eu pude não acreditar na pessoa? Como que eu posso entender que um ser humano não pode estudar? Cara, loucura. Aí passou, vim embora. Em 1995, 96, eu fui num congresso técnico-texto em Belo Horizonte. Pago já por essa multinacional que eu estava trabalhando. Lá estava a graça. Olha só como marcou a carreira dela como professora essa situação. Então, a vida é feita de desafios. E hoje, boa parte do meu patrimônio eu tenho em cima de química. E eu digo assim, ó, eu fui lá estudar química-texto, né? O que eu vou querer saber de toluol, xilol, que era a matéria dela? Nem se usa, quase, na indústria-texto. Virei genente de uma multinacional que media toneladas e toneladas, xilol, toluol, xan. Depois você nunca mais viu a graça daí. Não, eu até peguei o telefone dela. Nós trouxemos a graça aqui. A graça pode entrar. Seja bem-vinda. Aí era demais, né? Aí você veio querer matar o velho aqui. Mas é fera, né? Mas marcou muito ela mesmo, né? Marcou, marcou. É, eu tive uma história parecida também. Eu tirei, o único 3,5 que eu tirei na vida foi na graduação. E realmente, eu tinha errado bastante. E a professora me mandou refazer o trabalho, eu refiz e eu apresentei pra ela. Quando ela corrigiu, ela me deu 9,5. Ela descontou duas vírgulas que tinham fora do lugar. Só pra não dar, ó. E ela me pediu também, me chamou pra conversar, se eu tinha feito realmente aquele trabalho. Ou pagou pra alguém fazer. Cara, eu fiquei muito ofendida. Mas ela não veio me pedir desculpa depois. Ela não me perseguiu. Nós trouxemos ela também. Nós trouxemos a desculpa pra você. Professora querida. A senhora sabe, né? A minha história não é tão graciosa, né? Mas é bom, é satisfatório isso. De você ver que você alcançou. E pelo que eu vi, você chegou... Você foi do 8 pela química a 80, né? Exato. Gostando muito dela no final. Exatamente. Exatamente. E hoje... Ainda não uso hoje em dia, né? Mas, boa, 14 anos da minha carreira, mais de 14 praticamente, nós tivemos ali 20 anos da minha carreira de trabalho. Foi baseado em cima desse curso. Aí, voltando lá, por que que eu faço isso? Que é a tua pergunta de marketing, que eu não perdi a linha. Ah, tá. É o seguinte, essa escola lá do Rio de Janeiro, ela funciona mais ou menos como uma faculdade aqui na região. Por exemplo, o engenheiro, ele é doutrinado pra ele ter um procedimento depois que ele sai da faculdade, certo? O engenheiro, ele é metódico, ele é calculista, ele é frio, entendeu? O que que o curso do Rio nos ensina? A fazer tudo dentro de uma indústria texto, seja ela de qual for a atividade. Desde o início da terraplanagem até uma planta funcionando, rodando. Entender um pouquinho de tudo. De tudo. E o que que a gente fazia quando saía de lá? Era doutrinado a chegar aqui, assim, tá, eu cheguei na empresa do Rodrigo daqui, essa máquina tá trabalhando aqui. Tá, mas se eu botar ela aqui, vai dar mais produção ou menos? Vou ganhar mais dinheiro ou menos? Então, você sai tirando pedras de cima de pedra. Tanto é que nosso curso lá, entrava na média de 25 a 30 alunos por turma, e se formava 17 e 18 só no final. E era disputado praticamente a tapa pelas indústrias do Brasil todo. Olha. Então, quando você ia se formar, tinha fila de empresa querendo contratar. Por quê? Porque sabia que você ia chegar lá e refazer toda a história da empresa, dos procedimentos. Entendeu? Então, por conta disso, é que eu às vezes brigo com a minha esposa, porque eu entro dentro de um restaurante, eu vejo que o cara tá perdendo dinheiro. Ou eu vejo como ele pode aumentar a produtividade. E às vezes eu falo, Cris, pô, você é dona? Ah, você é dona? Então vem aqui, eu vou te dar uma dica. Aí a Cris, ah, cara, funcionou 10 anos, assim, que a gente vem pra cá, chegou ontem aqui. Você não quer passar uma tarde aí, talvez? Não. Você quer dar uma consultoria aqui. Não, 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 estamos te convidando. Não, não, não. Aí a minha esposa, ela te pediu pra dar consultoria? Não. Então, o que você tá se metendo em falar pra ela? Fica quieto, compra e não volta mais. Mas a proposta que eu tenho pra fazer é outra. Não quer ficar uma tarde aqui com nós trabalhando. Não, não, ele é bem. Então, assim, é interessante porque a gente consegue enxergar, principalmente quando você vem de fora, o que que tá errado. Por isso que eu gosto que vão as pessoas de fora na minha empresa. Que eu também tenho coisa errada. É o famoso feedback, né? É o feedback. Entendeu? E eu até falo assim, né, hoje a gente tá falando com ela, tô treinando novos corretores e serve pra todo mundo. Feedback. Mas o feedback não é só no sentido do que é treinado aí ou divulgado no conceito. O que que eu chamo de feedback? Feedback é pra você mesmo. Exemplo. Tô falando com vocês. Quando eu sair daqui, eu tenho que fazer meus 15 minutos de feedback. O que que eu falei que eu não devia e o que que eu não falei que eu deveria. Porque, cara, a próxima eu não posso errar de novo. E vai chegar um dia que você vai na frente do teu espelho e diz assim, nossa, eu me amo, cara. Porque eu fiz uma conversa com o Rodrigo e com a Cris, que, nossa, falei tudo que eu queria. Deixei o Rodrigo falar. Usei a informação dele contra ele. Vendi o imóvel pra ele. Feedback. Entendeu? Isso se aprende onde? Curso de venda. Isso não tá aí. Eu passei nessa época da multinacional, um final de semana incomunicável com a família, dentro de um hotel em Curitiba. O curso era ministrado com uma empresa chamada Caliper, dos Estados Unidos, que é líder global em treinamento e gestão de pessoas. Assim, ó, top, top, top. Você sai de lá e diz assim, cara, não tem venda difícil. Porque se o cara fizer uma objeção aqui, eu vou aqui e recompa. É a argumentação, né? Você tem que entender, volta, faz o teste, tem uma rejeição. Tá, mas vamos entender a rejeição. Pergunta aberta. O que você falou mesmo, mas não entendi bem? Repete pra mim. Aí você fala. Ah, então vou confirmar se você falou e eu entendi o que você falou. Era mesmo amarelo o que você falou? Não, era meio laranja. Pera aí, mas não entendi bem por que você tá vendo laranja e eu tô vendo amarelo. Explica como é que é o teu laranja. Aberta. Aí você vai falar, ó, o que é? Aí você, então agora eu entendi. É laranja ou laranja? Isso, João. Laranja ou laranja? Beleza. Vamos pro próximo. Isso. E tem formas de você falar isso, né? Sim, sim. Você pode falar de um jeito, sendo grosso, estúpido, ou você pode falar a mesma coisa. Ah, sim. E a pessoa vai dizer, pô, esse cara tá me ajudando. Agora voltando lá a sua pergunta, que também não esqueci. Da exclusividade venda. Então as pessoas vão lá, de novo, vou tomar um exemplo. Ah, foi a Fernanda que me mandou um cliente que tem uma casa lá pra vender em navegantes. Aí chegou lá, opa, bacana. Ó, quero vender minha casa e tal. Me falaram que você é um corretor idôneo. Muito bem. Vamos conversar, o senhor tem documento? Tem, tá aqui e tal. Aí vem o marido e a mulher. Conversamos, conversamos, então tá bom. Eu só trabalho assim, ó. 6% de comissão, 180 dias de prazo, modalidade exclusividade de venda. O senhor entendeu? É, mas eu queria deixar a minha plaquinha. Acho que o senhor não entendeu, vou repetir então. Eu entro e todo mundo sai. Simples assim. Mas nem a minha plaquinha, eu disse, não, nem a sua plaquinha. Agora o papo é comigo. Agora é eu que vou assumir. Você só vai entrar na sua casa com o meu corretor acompanhado do cliente. Nunca e jamais o cliente vai pegar a chave, deixar o documento e vai lá na sua casa. Jamais. É, mas não era bem isso que eu queria, né? Eu disse, então vamos fazer umas outras perguntas. Como é que o senhor veio aqui mesmo? Ah, foi a Fernanda que mandou. O senhor é um homem azarado, hein? A senhora também, né? Poxa. Aí o cara, azarado, sim. Tanta imobiliária boa que faz o que o senhor quer aí na praça. Eu vejo que cai logo aqui. Olha que azar. Por que será que a Fernanda mandou o senhor aqui, né? A Fernanda não deve gostar de você. Não, ela gosta. Ah, então tá. Vou fazer uma outra pergunta. O senhor veio até aqui sozinho? Vim sozinho. Eu não fui ali fora pegar uma faca e bota no... Entra aí. Senta aí, senta aí que agora nós vamos fazer um negócio. Não, o senhor não. Um revólver? Não, também não. Então daí eu baixo o tom da barra. Então assim, ó. A gente tem dois caminhos. O senhor vai me dizer qual que nós vamos seguir. Um. A gente vai junto do meu jeito. 6%, 180 dias, exclusividade de venda. Ou o senhor segue sozinho. Olha que bacana, você tem a opção de escolher. O senhor pode vir aqui e ficar comigo. Ou o senhor pode ir sozinho, como o senhor veio. Mas assim, ó. Se o senhor queria vir tomar um café, a gente tem. Um chimarrão, também uma água. Não se aconha. Só que eu não vou dar muito meu tempo. Porque eu tenho mais gente pra atender. O senhor me dá licença se o senhor não quiser seguir no meu caminho? Aí a Tátia às vezes chama, João, o outro podia ser menos, né? Aí eu teve um casal, teve um casal que dizia assim, o Oramut, a mulher falou, Oramut, mas era um desse que nós queria pra vender nossa casa. Falando, vou voltar uma coisa lá do início, início, início da nossa conversa que eu queria ter perguntado. E depois a gente foi tomando outros caminhos. Como é que essa história quer dizer que é a mulher mesmo que define o que vai comprar? A maioria dos casos, sim. Eu tive um caso que não foi. Um caso? Um. De 14 anos. Em 14 anos, um caso. Um caso, exato. Você vê que a média tá, né? Tá bem favorável a elas. Tá bem favorável. E nesse caso foi bem interessante. Eu até me surpreendi, tanto eu como o Jorge que vendeu. Porque, o que aconteceu? É um casal da Bahia, tá? Não vou falar nome, é óbvio. A Bahia. Alô, Bahia, queremos vocês. Mãinha, paiinha, né? Aí o cara chegou e disse, ah, não, eu quero comprar uma casa, gostei dessa casa aqui e tal. Ele é muito direto e objetivo. A casa é essa daqui, eu quero lá ver. Vamos lá ver? Olha, Jorge, vamos lá mostrar a casa. Daí, vou lá, voltou. Tá, aí atendeu? Não, tudo bem. aí a tua esposa não quer mandar não não quer mais decidir sou eu tá mas não cara é comigo se eu achar que tá no tamanho tá no tamanho pronto só quero saber dá pra pagar assim assim eu vou fazer um financiamento tá aqui o meu documento olhei pra gente o cara disse que é é né vamos fazer o contrato e vão pegar o dinheiro do cara veio aqui trazer o dinheiro vou deixar embora seu dinheiro não pegar o dinheiro cara aí fizemos um negócio eu tive um caso que é esse empresário que fez a indicação ele que escolheu a esposa inclusive não tá sabendo vai saber comprar um vinho vai fazer uma surpresa aí é diferente mas aconteceu né já aconteceu assim tal depois ela veio chegou de viagem que ele veio primeiro tanto é que ele ficou com tão boa a recordação do nosso relacionamento que depois ele veio para abrir o negócio ele queria alocar um dos terrenos que eu tenho para fazer o negócio daí eu disse o que que você vai fazer aí eu vou fazer isso e isso e isso bom cara eu acho que ainda está muito adiantado para navegantes esse negócio mas sério cara eu vi uma pesquisa que uma cidade com acima de 60 mil habitantes já cabe o negócio mas essa pesquisa não está envolvendo navegantes né porque eu acho que não vai dar mas joão sério quem vai administrar vocês não eu não vou administrar um projeto de locar salas pequenas não 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 eu não vou aliás assim o meu negócio assim de locação é só acima de mil reais que net abaixo disso nunca mas porque esse pessoal é não que todo mundo é ruim mas dá muita rotação é um pessoal difícil aprovar o cadastro são pessoas às vezes tem menos nível socioeconômico tem menos educação entendeu então eu prefiro dedicar o nosso tempo que já é caro para quem tem os poderes que a gente tá falando entendeu e eu sempre falo né a minha esposa que tem né eu também aprendi bastante com ela esse joão vamos demitir essa crise aí cara sempre serve a ser cliente nossa dá um chapéu nela e manda embora demitir o cliente vamos começar o jantar de foco é só entendeu porque tem aqueles clientes vão agregar no seu negócio tem aqueles que vão tomar o seu tempo e não vão te trazer resultado então é às vezes é preferível você não na boa não tem como te atender não vai dar sim vem o cara tem obrigada não e até ele entende né mas de uma forma bastante sutil assim não dá muito interesse de fazer a operação seguir e por conta de que às vezes não vai ser bom para os dois né e quando o relacionamento começa muito tendencioso a uma parte não vai acabar bem eu às vezes o prejuízo é maior porque é uma pessoa que sai insatisfeita que vai falar mal de ti vai gastar às vezes até vai falar bem porque a gente vai não vai poder tratar ele diferente do que ele deveria ser tratado por ele não não vai ter ou ter lógico entendeu o nosso procedimento vai ser o mesmo só que a taxa de retorno é menor né é a mesma coisa assim a dez por cento sobre cem e dez por cento sobre mil o teu esforço é o mesmo sim lógico gente é 10% igual exatamente o esforço é o mesmo e eu sempre costumo dizer também a outra coisa que eu criei lá de chave assim eu só vou fazer um negócio e for para eu dormir você dormir e ela que me deu dormir os três vão dormir beleza não vamos fazer o negócio se não der amigo um abraço errada segue vocês vão ter que voltar para nós continuar o papo já fechou o nosso tempo aí de uma hora mas a gente sempre deixa o convite à disposição aí quando voltar para cá e quando vier visitar sim chega aí no canal para nós continuar a conversa né vocês quando quiserem comprar imóveis no litoral é a ideia é manter dentro desse tempo que a gente já tá no mercado os mesmos valores né os mesmos procedimentos e de preferência até melhorar os cada um deles que a gente sempre tá em evolução né e a chegada de pessoas novas né eu sempre costumo dizer assim uma empresa ela tem duas formas de crescer né ou ela vem treinando alguém de baixo e eu tenho lá o léo que ela vai conhecer eu contratei um menino do marketing com 17 anos é uma pérola que eu tô lapidando aos pouquinhos em todo dia ou eu trago alguém de fora que minha fernanda para oxigenar porque oxigenar porque tudo que ela vai ver é talvez diferente do que eu vi talvez ela vai olhar e celular assim não mas acaba de celular João não é preta preta acho que ela é meio acinzentado é o que estranho nunca vi mas é porque não eu vou te provar entendeu então assim porque que às vezes a gente fala né o exército às vezes não cresce porque assim senhor não senhor desculpa senhor não vou repetir senhor mais uma vez só desculpa não vou fazer de novo esse não vai então é de cima para baixo então quando se traz um funcionário de baixo é sempre de cima para baixo ele só vai aprender o que você ensinar e quando você trazer alguém de fora como é o caso da fernanda ela vai contribuir com a experiência dela então ela vai trazer outra visão do negócio outros procedimentos outras pessoas e vai ter um acréscimo de ganho para a empresa como um todo então a gente não tá lá só fazendo negócio a gente também tem o crescimento profissional a satisfação de cada um cada um poder contribuir cada um com a sua pedrinha para montar esse castelo para não ser um castelo de areia tem que ser um castelo firme que a gente possa seguir adiante e crescer sempre para o topo e eu indo lá também né por mais que eu tenha conhecimentos lá também é diferente é um tem coisas diferentes que eu também vou aprender né então é uma soma né não vai ajudar o outro vai ser um sucesso já é um sucesso já é bom e vai ser mais ainda boa sorte para ti então a gente volta a se ver por aí né quando vai voltar eu falei com o pai dela ontem é uma questão de tempo ela fazer umas vendas lá e já botar a mala e a cura no carro e ó e dá um oi para vocês sempre bem vinda joão obrigado eu que agradeço a oportunidade né de estar aqui conversando esse bate-papo como eu falei para mim sempre uma satisfação quanto a um pouquinho da nossa vida um pouquinho da nossa trajetória mas afinal de contas né a gente só tem um nome no nosso negócio que a gente sabe do passado e sabe o que deseja o futuro se não não teria colocado o meu nome teria botado a joão de barro daí o rodrigo depois bota tico tico da um nó na crise segue mercado não foi a minha premissa não é o meu objetivo né então a gente sempre tem que zelar pelo bom nome e graças a deus a gente está bem até agora e temos certeza que com a chegada a fernandes vai ficar melhor ainda legal valeu valeu com isso lembrando que você pode acompanhar no spotify no dizer também deixa aí a sua curtida o seu comentário compartilhe também com quem você acha que vai gostar desse conteúdo e o pode falar volta em breve com mais uma edição até mais tchau 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 tchau